Beleza? Estou fazendo esse segundo vídeo do Banco Original Parte 2, ok? Em colaboração e em resposta a nossa amiga Kelly Cristina, que fez a seguinte pergunta Como eu descobri que esse cartão aqui, ou qualquer cartão do original, pode ser crédito ou débito, tá? Deixa eu esclarecer aqui uma coisa Para cada pessoa que faz a solicitação, tá? Via online, digital, baixando o aplicativo do Banco Original, tá? O Banco Original vai analisar cada solicitação de uma forma diferente, tá ok? A pessoa pode receber tanto um cartão de crédito e débito, como somente um cartão de débito Como é o meu caso e como é de muitos que já receberam, já postaram aí alguns vídeos, ok? O meu cartão aqui é somente débito, mesmo ele vindo com a bandeira Mastercard Ou seja, a princípio você, ao olhar o cartão, a gente pensa que é um cartão de crédito, né? Mas não Aqui mesmo, veio informando, tá? Para mim Nesse envelope, ó Visite o Banco Original, Banco Informativo A única informação aqui nessa parte verde é essa E aqui dentro, onde ele veio Aqui a marca do cartão, onde ele veio Que eu até tirei, estava aqui Tá bom? Aqui você vê aqui as informações Bem-vindo ao Banco Original Não vem informando nada se ele é débito ou crédito, tá bom? Estou botando aí bem amplo para vocês verem Aqui também Não vem nenhuma informação dizendo que ele é cartão de crédito ou débito E aqui está informando para baixar O aplicativo do Banco Original, ó Para de bloquear o seu cartão E aqui também vem um informativo também importante Só de mente E você pode desbloquear o seu cartão, gente Vocês estão de acordo, tá? Sendo o que? Eu fui me informar Se eu fosse desbloquear esse cartão Tá? Eu deveria pagar uma taxa bancária Que é como se fosse uma tarifa, né? Para o uso do cartão de débito De R$24,90, ok? Mesmo utilizando ele Ah, e onde eu posso utilizar esse cartão? Tá? Vou deixar aqui para vocês Esse cartão A princípio você vai fazer saques E pagamentos Movimentações financeiras No Banco 24 horas Tá certo, gente? Porque ele não tem agência Perto da sua residência Até agora eu não sei De nenhum lugar que tem agência Desse Banco Original Se alguém saber aí Pode me informar e colocar aí Embaixo Para mim ficar sabendo Para mim ficar sabendo Tá ok? Bem, como eu descobri que ele é débito ou crédito? A princípio eu olhei e poxa Fiquei super satisfeito Quando eu abri o envelope Mas Fui ligar para a central de atendimento Que eu já coloquei na parte 1 Do meu primeiro vídeo Se você não viu o primeiro vídeo Procure aí E veja a parte 1 Onde eu disponibilizei No meu link O 0800 Liguei para lá Para me informar Sobre o cartão Ok? E aí a atendente Me atendeu super bem Educadamente Me informou Que esse cartão aqui Ele é de débito E que eu deveria utilizar ele Nas minhas movimentações De 2 a 3 meses Sendo Possível Ele se tornar crédito E ali sim Ele passaria a ser o crédito Cartão de crédito e débito Mas Tem um pequeno detalhe galera Não significaria Que ele ia se tornar Um cartão de crédito Poderia somente Se tornar um cartão de débito Como para mim Não é Necessário Um cartão de débito Pois eu já tenho Um cartão de débito Já na minha conta Tá? Eu liguei para ela O 0800 No atendimento Do banco original Tá? E pedi o cancelamento Nem cheguei a de bloquear Conforme vocês viram No primeiro vídeo Estão Vendo aqui nesse segundo vídeo Cartão bloqueado Tá ok? E O desbloqueio pode até ser feito Pelo aplicativo Do banco original Mas eu não tenho interesse Nenhum em desbloquear Tendo em vista Que ele é somente Um cartão de débito Tá? Tem a marca aqui Ó Bandeira Mastercard Tudo legalzinho Mas Não tem funcionamento Como cartão de crédito Ele não funciona Tá ok? Ele tá bloqueado Para cartão de crédito Somente débito Tá bom? É esse aí o vídeo Ok? Quero Cristina Compartilhe Deixe o seu joinha Seu feedback é muito importante Para o nosso canal Que tá começando Valeu gente Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau